Olá, gente linda que me assiste, hoje eu vim falar sobre maquiagem, esmalte, joias, vaidades em geral. Bom, essa foto aí, da capinha do vídeo, não foi eu que me maquiei, porque eu não sei me maquiar com essa perfeição. Então, eu pedi pra quem me maquiasse, tirei essa foto e fiz esse vídeo. Por que, Priscila? Porque eu tenho recebido mensagens de pessoas que dizem Irmão, você é tão consagrada, você é tão serva do Senhor, mas eu ainda percebo que você tem vaidade, que você precisa deixar. Essa sobrancelha que você faz, a senhora ainda usa um batom. O que eu uso? Vamos resumir aqui. Uso batom? Uso. O que mais? Mais nada. Mais nada? Se eu for na praia e vier com a mancha atravessada no meio da testa, vou passar um corretivo atravessado no meio da testa. Se por um acaso eu dormir mal, essa noite foi uma delas, e amanhecer com uma olheira, eu vou passar um corretivo na olheira. E isso é tudo. A minha sobrancelha... Bom, eu detesto a minha sobrancelha. Se você quiser pagar uma definitiva, eu tô aceitando. Gente, um exemplo vale mais do que mil palavras, não é isso? Então vamos lá, vamos aos exemplos. Eu morei no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, coelho neto, coelho neto, é quente, padedel. A irmãzinha, ó a gola dela, aqui ó, aqui a manga dela, aqui ó, aqui. Eu falava, gente, essa mulher tem algum problema. Não, essa mulher é doente, só pode. E era uma santa. Era a Madre Teresa de Calcutá, mas era uma dadá. Dadava pro irmãozinho ali, dadava pro irmãozinho cá, e ia dadando. O dia que a máscara caiu, ninguém acreditou. Pô, a mulher era uma santa. Ninguém acreditou. Hum, hum, tá vendo aí? Desde quando o comprimento de uma saia faz uma mulher virtuosa? Hum, é. Conheci uma senhora que falou pra mim que salto alto era a pata do diabo. É, aquela metade homem. E daqui pra baixo, um bode. Em pezinho assim, tac, 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 aquela patinha de bode. É, que a mulher queria imitar a pata do diabo. Dá uma olhada pra irmã. Gorda. Gorda não, obesa. Cheia de varizes na perna. O único sapatinho que ela conseguia calçar é que ele usa flex ultra conforto. Era a única coisa que cabia naquele pé rachado enorme. E ficava com inveja das irmãs que podiam usar um salto alto que ela tanto queria usar. Perdeu o marido. É, perdeu o marido. Fechar a boca, emagrecer uns quilinhos, ela conseguiu? Conseguiu não. Mas o problema é a pata do diabo. É isso aí. Eu morei em Rondônia. Gente, eu morei em tanto lugar. Já morei em tanto lugar. Eu morei em Rondônia. Em Rondônia, naquela época, eu não tinha nem ônibus. A gente ia de um distrito para o outro, num caminhão, na carroceria. Era poeira que dava para você desenhar no rosto da pessoa. E o irmãozinho, que eu não vou falar o nome, proibiu as irmãs de usarem short, bermuda, calça, leg. Não podia. Tá. E aí, ele ficava embaixo da carroceria, só ajudando as irmãzinhas a subirem com aquelas saias jeans arrochadas. É, só por baixo. Cadê a decência e ordem? O que tinha de calcinha aparecendo? O que tinha de bumbum daquelas irmãs deste tamanho, cheio de estria, de celulite, tudo de fora. É isso que é a decência? O que ele queria com isso? Proibindo o short, proibindo as leggings, as calças. O que ele queria? Ficar embaixo. Só ajudando, só na gentileza, botando as irmãs na carroceria daquele caminhão. Quer ver outro? Vamos lá. Esse vídeo vai ficar grande, vou logo avisando. Eu tinha uma saia até o joelho, branca, que tinha um forrinho. Como toda roupa branca, se bater um solzinho, dá algum grauzinho de transparência, mas nada escandaloso. Normal, coisa normal de qualquer roupa clarinha. Tinha um padrasto. Eu vou rasgar essa saia no seu corpo se você usar. Eu falei, pra quê? Ah, você quer ver o que tem debaixo da saia, né? Pois é. Hoje ele é um foragido da polícia. É, porque mexia com as enteadas, mexia com o próprio filho, com as filhas. Sabe o que é isso? É um crente consagrado. Eu fui cantar com uma blusa assim. Isso aqui, ó. Isso aqui. Decente, decente, tá? Tudo arrumadinho. Só a manguinha assim. Aqui o ombro de fora. Aí, o diretor de música fez o espetáculo, porque eu não podia cantar com isso aqui. Meu marido falou, amiguinho, o dia que você ficar excitado em ver um pedaço de ombro, você tá perdido espiritualmente. Você tá na fossa, meu amigo. Olha pra ela. Você tá vendo as pernas dela? Não. Você tá vendo a bunda dela? Não. Você tá vendo o seio dela? Não. Mas o ombro? Por que isso? Eu acho que nem um muçulmano se vê uma mulher, um pedaço de ombro assim, ó. Vai ficar excitado. E olha que ele tá acostumado a ver mulher de burca. Vamos parar de hipocrisia, né, meu povo? Jezabel. Jezabel pintou os olhos. Então, toda mulher que pinta os olhos é Jezabel. Então, peraí. Tá bom assim? Porque logo em seguida que Jezabel pintou os olhos, ela arrumou os seus cabelos. Ora, arrumar os cabelos é coisa de Jezabel. Ah, não! Ah, por que você escolhe o que é de Jezabel e o que não é? Então, da agora em diante, toda mulher que tiver com o cabelo arrumado é uma Jezabel, né? Podemos continuar, então? Gente, o filho pródigo, quando voltou pra casa, a primeira coisa que ele recebeu foi um anel. Por que? Ele foi casar? Não. Ele não foi casar, mas recebeu um anel enorme de ouro. O filho pródigo representa nós. E o pai dele representa Deus. Vamos continuar. Daniel, quando se tornou rei, recebeu um anel de ouro enorme no meio do dedo. Ah, mas aquilo era um selo, né? Que botava, assim, uma pasta em cima do documento e apertava aquele anel, assim, formando o selo do rei. Ok, eu concordo com você. Mas e José? Lê lá. José ganhou um colar de ouro, um cinete de ouro e esse anel, que era um selo. Agora, você imagina o colar no Egito. Era uma coisa deste tamanho, no peito, de ouro e cheio de pedras preciosas, intercalado por cores. Aí ele falou, não, não usa o sinal, é coisa do diabo. Vamos parar de hipocrisia, né? Vamos parar? Rebeca... Rebeca, quando foi escolhida para ser esposa de Isaac, ela ganhou o quê? Braceletes de ouro e uma argola para o seu nariz. Ela falou, não usa o sinal, sou judia. Ela usou. Aquilo era o anel de compromisso da época. Tem gente que acha que usar uma aliança já é uma abominação. Vamos continuar. Daniel 5, desculpe. Daniel 10, 5, Apocalipse 1, 13, Apocalipse 15, 6. Em todos esses versículos apareceram anjos com cinturões dourados. E aí se aparece um anjo desse para você, arreda-te, Satanás, com a sua vaidade. É isso? É, é isso. Quando você chegar no céu, você vai receber uma coroa de ouro com estrelas. Cada estrela representa uma alma que você ganhou para a salvação. Aí o que você vai falar? Vixe, eu vou descer para o inferno. Eu não uso essas vaidades, não. Aí ela, meu lugar não é aqui, não. Pera aí, abre a porta que eu vou descer. Meu lugar é o lugar mais quente, é lá embaixo. Deixa eu descer. É? Eu acho que sim. O cabelo foi dado para a mulher no lugar do véu. Mas o cara quando é tarado, quando vê um cabelo bonito, já fica logo tarado, corre com o véu, enfia na cabeça da mulher. Pera aí, o cabelo foi dado no lugar do véu. É uma coisa ou é outra? Se você vai pegar, botar um cabelo na mulher, ainda botar um véu, você vai botar mais o quê? Uma melancia? Gente, vamos parar de hipocrisia? Vamos. O que a Bíblia fala sobre isso? 1 Pedro 3, de 3 a 4. A mesma coisa fala em 1 Timóteo 2, de 9 em diante. Diz assim, Que a mulher tem a traje honesto, com pudor, modéstia, não dispendioso, nem com ouro, ouro, pérolas e luxo. Porém, no interior do coração, espírito manso, tranquilo, com boas obras de piedade e submissão. O que esse versículo fala, afinal? É de arrancar cabelinho de sobrancelha? Não. Aqui está falando sobre uma coisa muito importante. Gasto. Gasto. Isso aqui. As vacas de Bazan. As vacas de Bazan, pode ler na Bíblia o que significa isso. São as mulheres que comiam ovo, arroz e ovo, mas andavam com vestes mais caras da época. Gasto. E segunda coisa, segunda coisa mais importante desse versículo. Boas obras. Quer dizer que toda mulher que está com batom na boca só faz porcaria na vida. Não faz nada de bom. Então, vamos lá. Vamos aprofundar, porque esses versículos são muito mais profundos. A gente está aqui no rasinho, na superfície. Vamos descer? Vamos lá. Tem mulher que vive na academia. E todo final de semana está no salão de beleza. Não é isso? É isso. Falar no salão de beleza, eu fui uma vez no salão de beleza, na vida, para casar. Fizeram uma cagança que nunca mais eu voltei em salão. Tá? Agora, no aniversário do filho, vai lá na loja de 1,99 e traz um brinquedinho. Agradece-me que eu não tenho obrigação de te dar nada. Peraí, 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 peraí. No mundo atual que nós estamos vivendo, dá para uma mulher ficar gastando com salão de beleza e academia o tempo inteiro. Ela vai tirar da boca de alguém. Ela vai tirar da família. Ela vai tirar dos filhos. Esse versículo não está falando disso. Uma mulher que faz gasto exacerbado com ela própria e as boas ações. Tira da boca do filho. Beleza? Já basta que eu gastei 10 reais naquele parquinho com você. Se eu levar uma criança no parque, ela nunca vai saber quanto eu gastei. Porque uma criança não precisa dar conta de cada centavo que ela gastar. Ela não tem culpa de ter nascido, não. Viver é caro. Viver é caro. Ah, você está com inveja que eu vou para a academia. Chame de inveja, eu chamo do que quiser. Eu chamo de raiva. De uma criança inocente ter que passar por uma coisa dessa. Nós estamos falando de gastos e de boas obras. Vai muito além de um batonzinho na boca. Beleza? Beleza. Quando você fala... Irmãzinha, esse esmalte aí na sua unha. Esse batom aí na sua boca. Como é que você está com Deus? Você está julgando a espiritualidade de uma pessoa? Aquilo que você não sabe? Aquilo que você não conhece? Dentro de quatro paredes, ela deve ter uma vida de oração muito melhor que a sua. O papel de acusar a espiritualidade, a religiosidade das pessoas é coisa do diabo. E as pessoas se dispõem a fazer isso o tempo inteiro. Só porque viu um batom na boca da irmã. Quem é você? Quem é você para julgar a espiritualidade e a salvação de alguém? Você não é nada. E quem faz isso é Satanás. É o inimigo. É o encardido. É o chifrudo. Se for mulher falando... Uma mulher está falando da outra. O que é isso? É o espírito do recalque. Eu fui pregar numa igreja. Fui falar de moda, vestuário. Porque tinha que falar. Era um programa próprio para isso. Aí eu disse que eu escutava muito naquele lugar que meu seio era silicone. Que eu vivia no salão fazendo esse cabelo. Esse cabelo aqui. Ruim, como vocês estão vendo aqui. Estranho. Eu vivia no salão. Aí eu falei, gente, esse seio não é silicone. A mulher lá no banco. O espírito do recalque estava se manifestando. Esse cabelo aqui é naturalzinho. É do jeitinho que Deus fez. É desse jeito aqui. A irmã foi lá para fora. Graças a Deus não caiu no chão, não babou, não espumou aqui dentro. Foi fazer a palhaçada dela lá fora. Tomando água, respirando o ar. Que ela estava incorporada com o espírito do recalque. Naquela igreja. Melhor chamar de igreja para não ofender, né? Vamos chamar de igreja. Essa daí ela é preguiçosa. Ela gasta todo o dinheiro do marido dela nesse guarda-roupa. Gente. Te amo, Senhor. Mentira, tem perna curta. O dia que a verdade veio à tona, descobriram que eu sou costureira. É, que aquele vestido de mil reais que eu andava. Era só uma cortina velha. É, que ninguém dava valor. Aquela cortina encostada. É, aquele pano feioso. Era aquele vestido de mil reais. Adoro, Senhor. Adoro, Senhor. Mentira, tem perna curta. Tá? Quando você inventa uma coisa. Mas cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. E aí calou a boca. Aí engoliu o recalque. Não tinha mais o que falar. Ficava lá, nervosa, incorporada. Mas já não falava. Se é um homem falando de uma mulher. Gente, todos os homens falando de mulher bonita. É creu, reprimido. Amigo, pega a varoa, leva para um motel. Tá caidinha. Tá buchudinha. Bota um travesseiro na cara dela. Usa uma pílula azul. Seja criativo, meu irmão. Mas pelo amor de Deus, tira esse atraso. Homem falando de mulher bonita. Vida sexual atrasada. Tá? Tá de saco cheio. Meu amigo. Vamos falar para os homens agora. Vamos falar para os homens. Tá? Cristo usava barba. Cristo usava barba. O Maitreya. O anticristo que já apareceu aí em forma de anjo de luz para as pessoas. Tá? Quase vindo aí nas nuvens com a sua papagaiada. O Maitreya. O capeta. Tem barba e você não tem. Por que você não tem? Os judeus ortodoxos sabem que homem sem barba está perdido. Não vai entrar no reino do céu. Essa é a crista dos judeus ortodoxos. Aí você não usa aquele barbão por quê? Aquela coisa que é porque é grisalho, né? É coisa despontada, assim. Igual cachoeira véu da noiva, né? Começa com o cabelo e termina só na fumaça. Aquela coisa, né? Feio, né? Ainda quando come, gruda a comida. É nojento, né? Não é sex. Não é sex. E a gravata no seu pescoço, amiguinho? Já viu o obelisco de baú? É. É a mesma coisa. O que é o obelisco de baú? É o piu-piu de Nimrod. É. Pelo menos antigamente, os adoradores de baú usavam aquela gravata, aquele pinto de baú, no lugar certo. Hoje se usa pendurado no pescoço. Por que é isso, amigo? Mas isso você não quer conversar. Claro. Eu sei que não quer. Outra coisa. A roupa que Cristo usava era um vestidão até o pé. Eu já vi um anjo, ele usa uma gola assim, ó. Não é coisa fechada aqui não. É aqui assim, igualzinha essa aqui, ó. A manga não é até aqui, é aqui. É uma coisa sem costura. Não sei como, porque aquilo não é tecido, aquilo desaparece, aquilo é luz. Até o pé. Até muçulmanos, gente. Se veste melhor do que nós. Olha pra roupa dos muçulmanos. Tá mais salvo que você, irmão. Que tá com essa calça jeans aí. Coladinha no popô. É. Falar dos outros é fácil. É isso? Ah, Priscila, então você é liberal. Pode tudo, você acha que tudo é listo? Não. Não. Quando eu entro no Facebook e vejo aquela mulher tirando um selfie com a boca de hemorroida. Sério, se eu quiser ver isso, eu entro num site pornográfico. Pelo menos não tem coisa amadora, é tudo profissional. Eu acho uma tremenda, uma safadeza, uma mulher casada com um filho tirando foto de biquíni. Priscila, tem foto de biquíni no seu Facebook? Se tiver, foi gente que botou, não foi eu. Eu mandei tirar, não tirou. Porque por mim, você nunca vai ver uma foto de biquíni. Pra mim, biquíni e calcinho sutiã é a mesma coisa. Roupa íntima. Tá? Quer ver o que eu acho ridículo? Saião na igreja, mas na rua, no mercado, é barriga de fora, é shortinho, mulher, casada, com filho. Desculpe, pra mim é uma safada. Tá? Essa é a realidade. Tanto que eu saí do Facebook, que eu não aguentava ver aqueles casamentos com mil coraçõezinhos no Facebook. Mas na vida real, o cara parece uma rena do Papai Noel. É uma chifralhada que nem cabe na cabeça do sujeito. É sério, gente. Facebook, hoje em dia... E tudo o que é errado, agora é certo. O que é certo, é errado. Ai, irmão, você tira um cabelinho da sua sobrancelha. Gente, o negócio é mais fundo do que isso. É mais profundo do que isso. Tá? Eu só entro no Facebook, coloco meus vídeos e saio. Porque aquilo lá, pra mim, é quase um site pornográfico. Tá? É um site pornográfico. E pior, amador, se ainda fosse profissional, ia chamar mais atenção. Uma pessoa bem resolvida, gente. Ela não perde tempo com essas coisinhas, não. Tá? Ela tá vivendo a vida dela. Não tem tempo pra isso. É o que eu penso. Ah, Priscila, você faz um vídeo muito escraxado em alguma coisa. Me desculpe, tem coisa que não merece o meu respeito. E essa é uma delas. Falei tudo o que eu queria falar. Falei até demais. Um beijo no coração. Fica um beijo. E até o próximo vídeo. Escreve aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Tchau.